Campeonato Intermunicipal é na TV Catolé. Apoio! Vita Multicard, o cartão de benefícios que cabe no seu bolso. Bateu a fome? Já viu! Espaço Grill, 991 29 22 65 Itapetinga. Costa Alimentos, onde a dona de casa encontra tudo e muito mais barato. Júnior Eletrônica em Itapetinga, o lugar onde você encontra de tudo. Labor Laboratórios, Novembro Azul. Apoiamos a luta pela vida. Pax Perfeição, quem é vivo se associa. 3261 9090. Papel e Cia, para você, o melhor. Vereador Fabiano Bahia, neste você pode confiar. Aquarela Modas. Estilo e bom gosto. Se existisse remédio para a saudade, por certa farmácia Camacan teria. Farmácia Camacan. HN Net Fibra, o seu provedor de internet. 3-2-6-1-11-5-6. Bola toca a bola com o Felipe, a bola vai ser arremessada na área, cruzada na iã. Vai passando, vai ser o gol. Olha o Dondon, pode ser agora, olha o gol. É o melhor momento. Gol. Da seleção de Itapetinga, Dondon. Dondon, 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 Dondon. Camisa número 7. Bola cruzada na área por ele, Felipinho. Sobrou para o Diabo Loiro. Ele não perdoa, pois no fundo da rede, agora Itapetinga tem 1. Madre de Deus tem 0, meu amigo Aylan. O que foi que só você viu no replay, meu garoto? Pois é, meu amigo Jó, pedra cantada, né? As investidas do Felipinho aqui pelo lado esquerdo são ótimas investidas, muito fortes da seleção de Itapetinga. Bola enfiada para o Felipinho, ele cruzou na área, a bola passou por todo mundo e sobrou no pé do Dondon. É fazedor de gol, é craque, sabe chutar bem, bate bem na bola e acabou fazendo aí o gol para a seleção de Itapetinga. E o resultado é merecido, meu amigo Jó. Mais um lance bom para a seleção de Itapetinga, já chegamos aos 40. Bateu o Felipinho, bola cruzada na área, quem vai subir? Lucas tomou, olha o gol! É o melhor momento! Gol! Da seleção de Itapetinga, Felipinho! Felipinho, 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 camisa número 6, de falta! Ele bateu, Lucas não pegou, a bola morreu no fundo da rede, Aylan, no replay, agora Itapetinga tem 2, Madre de Deus tem 0, o que foi que só você viu, meu garoto? É muita qualidade, meu amigo Jó. Como bate bem na bola esse Felipinho, camisa de número 6, belo gol de falta, o goleiro Lucas um pouquinho adiantado, o Felipinho olhou e mandou na gaveta. Vem Felipinho, já fez o segundo gol, cruza a bola na área, vai entrando, pode ser agora, olha o gol! É o melhor momento! Gol! Da seleção de Itapetinga, Felipinho, 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 camisa número 6, ele fez o corte pra cima do Joás, bateu, a bola saiu com todo o efeito do mundo, não deu pro Lucas, agora Itapetinga tem 2, tem 3, Madre de Deus tem 0, Aylan, o que foi que só você viu no replay, meu garotinho do Zóia Azul! É diferenciado, é acima da média Jó, belíssimo gol, mais um do Felipinho, jogado aqui pela esquerda, jogador que atua como ala, hoje o Felipinho fez o corte no marcador, eu acho que ele até tentou cruzar, bateu forte aquela bola pra ver se desviava em um defensor de Madre de Deus, e ela foi morrer rasante na rede do goleiro Lucas. A seleção de Itapetinga hoje, vem Nayan, pode ser agora, bateu, pega o Lucas, soltou mais uma vez, pode ser o gol, olha o gol! É o melhor momento! Gol! Da seleção de Itapetinga, Nayan, 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 camisa número 9! Ele não perdoa, agora chega a artilharia do campeonato, bateu, Lucas pegou, soltou mais uma vez, na cabeça dele, de cabeça, a rede gosta dele, ele gosta da rede, Nayan, camisa número 9, Itapetinga 4, Madre de Deus 0, Aylan, no replay, o que foi que só você viu, meu garoto? Pois é, meu amigo Jó, não tem jeito, Nayan tem o perfume que a bola gosta, né, o lançamento feito pra ele, ele dominou muito bem, bateu pro gol, o goleiro Lucas fez uma baita de uma defesa, só que aí a bola sobrou pra quem? Pra Nayan, fazer de cabeça. Vem o Felipinho, lindo lance, tentou marcar por ali o Vitor de todo jeito, mais uma vez Felipinho, invadiu a área, pode ser o quinto, bola cruzada, olha o Nayan, olha o gol! É o melhor momento, gol! Da seleção de Itapetinga, Nayan, 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 camisa número 9, lindo lance, lindo lance do Felipinho, saiu dos dois zagueiros, colocou o Nayan, só ele a rede, o artilheiro não perdoa, agora Aylan, a seleção de Itapetinga tem 5, Madre de Deus, tem 0 no replay, o que foi que só você viu, meu garoto! É, cantei a pedra, Jó, cantei a pedra, Itapetinga tava prontinha pra poder fazer o quinto gol aqui no estádio de Madre de Deus, o Felipinho escapou aqui desta vez pela direita, inverteu a posição, entrou na grande área, escapou da marcação e fez o cruzamento na medida pro Nayan fazer mais um gol no campeonato intermunicipal e agora é o artilheiro do certame deste ano de 2019.